O ano das eleições majoritárias no Brasil, 2022, foi marcado por uma avalanche de fake news. E as ações de combate às notícias falsas na justiça eleitoral tiveram um aumento de mais de 300%. O número de acordos e decisões no Tribunal Superior Eleitoral sobre as fake news, mais que quadruplicou em relação ao pleito anterior. Foram 127 no ano passado, contra 31 em 2020. O relatório elaborado pela Associação dos Magistrados Brasileiros reúne os requisitos necessários para os tribunais superiores reconhecerem as fake news. Presença de inverdades flagrantes, intencionalidade de enganar, produção e divulgação sistemática de desinformação e a associação de fatos verdadeiros a conclusões falsas. Mas os pesquisadores ressaltam que ainda não há uma definição única sobre o que é fake news ou desinformação. É muito difícil uma definição única nesse tema diante da complexidade. Seria mais interessante que houvesse uma clareza em relação à regulamentação, à legislação, e isso depois ser sedimentado ao longo do tempo, ao longo do amadurecimento das decisões. As ações analisadas abrangem diversas posições políticas, mas Jair Bolsonaro está presente, segundo a pesquisa, como parte ou envolvido em 45% das decisões e acordos do TSE sobre fake news. Quando a gente toma uma decisão com base em premissas falsas ou em conteúdo enganoso, provavelmente tomamos uma decisão que talvez, num momento saudável, não tomaríamos. Ou seja, de uma certa maneira, as fake news até então também contra a nossa vontade, a nossa autonomia de decidir. Dentre os dispositivos legais utilizados para fundamentar as decisões, estão os incisos do artigo 5º da Constituição, que tratam do direito à informação, liberdade de expressão, proteção à intimidade e à vida privada, além das resoluções do TSE sobre as regras do período eleitoral. A tendência é exatamente crescer, se buscar a responsabilização a partir da caracterização da fake news e todas as demais consequências advindas do uso indevido, na verdade, de informação, sobretudo nas redes sociais.